Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou E te render glória e aleluia Aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte Adorarei a ti eu, canto glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas no teu coração Me esconder nos teus braços Ó Pai Toda minha alma deseja E junto com os olhos cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia 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 A Ti, Senhor, aleluia 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 Aleluia